Olá meus amigos, boa tarde, tudo bem? Olha só que lugar maravilhoso que hoje vim trazer você para conhecer. Tirei o som original pelo motivo do vento muito forte, não ficou muito bacana, então resolvi gravar novamente para você esse vídeo para te mostrar esse lugar maravilhoso, esse lugar lindo, tão conhecido aqui no Rio Grande do Norte. Piscinas naturais de Maracajá, vindo aqui no Rio Grande do Norte, não deixe de conhecer. Olha só a cor da água. Lindo demais, não é? Forte abraço e Deus abençoe. Estamos juntos sempre! Música 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 Música